Fala rapaziada, beleza? Eu de volta aqui com mais um vídeo pra vocês e é o seguinte, tá? Hoje vamos falar desse mousepad aqui, que é mais um pad da Sports Tiger, esse aqui é o modelo Taibal. Ele é vendido aqui no AliExpress, hoje ele tá saindo de 39 por 29 dólares, ou seja, tá abaixo de 50 dólares. E sendo bem sincero, eu tô um pouquinho por fora aí sobre esse assunto, tá? Não venho acompanhando muito porque tá um pouco mais corrido pra mim esses dias. Eu até tô pra receber uma encomenda que foi postada no dia 2, inclusive já passou pela fiscalização e era acima de 50 dólares, então eu acho que foi até declarado o valor mais baixo, por isso que passou, mas eu vou me atualizar sobre o assunto e coloco um comentário fixado aí do que pode tá rolando. Mas vamos voltar aqui e falar do mousepad, que é o que interessa, inclusive o link dele vai tá na descrição caso você tenha interesse. E é o seguinte, tá? É o mousepad que veio numa caixa flat, tá? Ele não veio enrolado, ele vem naquela caixa plana. Consequentemente não fica nenhum tipo de ondulação sobre o mousepad, ele fica 100% plano. A base dele tá um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado a ver em outros mousepads. Ela tem um aspecto assim de ser de altíssima qualidade, tá? Na minha mesa não tive problema de ficar escorregando, ele teve uma aderência muito boa. As bordas também são muito bem caprichadas, tá bem reforçadas e niveladas ali na altura do mousepad. E não me gerou nenhum tipo de incômodo no braço, são bordas realmente muito bem feitas. A arte do mousepad, não preciso nem dizer, é muito, muito bonita, tá? Tem uma pegada bem agressiva e isso vai do gosto de cada um também, né? Mas eu achei que tem uma pegada bem bacana essa arte aqui. O aspecto da superfície lembra um pouco o aspecto daquele mousepad da Uzi, né? O Grandmaster More. Mas ainda assim é diferente, ele tem um aspecto assim um pouquinho áspero, mas não é nada abrasivo, tá? Muito longe de ser tão áspero quanto um X-Ray Pad, por exemplo. E chega a ter um feeling assim mais liso do que áspero. Agora, na questão da velocidade, ele é um mousepad assim que... Ele não é dos mais speeds, mas definitivamente ele não é um mousepad control, tá? Eu acho que ele tá numa categoria meio termo, entre um speed e entre um control. Dependendo do que você é acostumado, por exemplo, se você é acostumado com um pad muito lento, pode ser que você ache que ele seja um mousepad speed. E se você usa algo muito speed, você vai ter uma percepção que ele puxa um pouco mais pro control. Ou seja, essa percepção muda de pessoa pra pessoa, mas num contexto geral de tudo que eu já testei, eu acho que ele fica num meio termo em questões de velocidade. Outro detalhe é que existe uma certa diferença no X e no Y, tá? Eu notei que na vertical, o movimento dele é um pouquinho mais rápido do que na horizontal, tá? Mas é pouca coisa e algumas pessoas talvez nem sintam essa diferença, tá? Mas eu achei sim que na vertical é um pouquinho mais rápido do que na horizontal. E considerando que é um mousepad meio termo em questões de velocidade, iniciar o movimento nele também não é muito difícil, tá? Dá pra fazer micro ajuste assim com uma certa facilidade. E consequentemente o stopping power dele é mediano, né? Não vai ter um stopping power tão bom quanto um mousepad que vai ser muito lento, até porque ele é um meio termo conforme eu falei. Então o stopping power dele acaba sendo meio termo também. Então pra gente concluir recapitulando aqui o seguinte, mousepad de altíssima qualidade, tudo muito bem feito, base, bordas e superfície. A superfície em si tem uma pegada assim bem diferente, além de ter uma arte muito bonita como eu já falei. E é um aspecto assim meio sintético, não passa tanto aquela sensação assim de ser um mousepad de tecido puro. Ele lembra assim vagamente o Hayat Yotsu, tá? Mas não é igual, definitivamente não é igual. Ele tem um aspecto parecido com o Gramaster More como eu falei, e aparentemente tem uma durabilidade assim muito boa. E um detalhe que eu quase esqueci de mencionar, é que é um mousepad bem firme, tá? Ele não tem quase nada de acolchoamento. E a minha experiência de jogo com esse tipo de mousepad aqui foi bem agradável, tá? Gostei bastante de jogar Valorant com ele, porque dá pra iniciar o movimento com muita facilidade. Que como eu sempre falo, né, micro ajuste é algo que é bem utilizado no Valorant. Pra CS eu não gostei tanto assim, porque o CS eu acho que precisa de algo mais controle, a gente precisa ter um pouco mais de controle de mira, mas isso é totalmente o meu gosto, tá? Eu praticamente prefiro jogar CS com o mousepad um pouco mais lento. E pra jogos de tracking, como COD, Warzone, entre outros jogos desse estilo, eu acho que ele se encaixa bem, tá? É um mousepad que não tem uma textura muito abrasiva, que não retém a movimentação no pulso. O mouse em si tem um bom deslize sobre a superfície, também não agarra muito, então eu acho que pra COD, Warzone, Apex, entre outros jogos nesse estilo, eu acho que também acaba atendendo bem esse tipo de mousepad. E bom, rapaziada, do mais, eu acho que é isso, tá? Qualquer dúvida me pergunte aí nos comentários, tem uma planilha na descrição também, pra vocês terem uma noção aí de velocidade comparada a outros mousepads. Se você ficou interessado, o link pra compra vai estar na descrição. E eu acho que é isso aí, tá? Agradeço muito você que assistiu até o final, deixa o like se for possível, se inscreva no canal e até o próximo review.